Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje é sábado de noite e eu decidi gravar porque eu preciso mostrar uma cena pra vocês. Eita! Olha pra quê? Vinte e cinco! Vinte e cinco! Minha gente, como que a pessoa dormindo... Ô, Calma, peraí! Pra quê, minha gente? Não tá nem com duas horas que eu tô com a fralda? Não tá nem com duas horas que eu tô com a fralda? E a fralda não é da RIM, não, viu? E já tá assim, essa menina é uma benção. Olha, Calma, dá oi, Calma. Eita! Minha gente, aí por isso eu disse, não, eu vou gravar porque, na moral, a Maria Helena é uma benção. Eu não tô com flecha, minha gente, pra não botar a flecha na bebê, né? Porque não pode, né? Gente, em pleno sábado de noite, às nove horas da noite, o que é que eu estou fazendo? Varrendo a casa, minha gente, por quê? Porque amanhã logo você tem que voltar, aí tem que deixar tudo organizado, né? A manhinha já lavou os pratos, não foi, nega? Mulher, na hora que eu tô gravando tudo e liga a luz, foi... Calma de dormir, menino. Minha gente, venha varrer a casa pra mim, minha gente. Marri a casa e eu não vou mostrar uma partezinha, só um pedaço. Minha gente tá trocando de... Tá batendo de mão, tá não. E eu? Tá trocando a fralda, e tu? Olá, carinha! E a Maria Helena não dá de se acordar, quando for de madrugada, ela se acorda. E vocês, minha gente, já sabem que eu vou em quem irão voltar amanhã para presidente. Lembrando que o voto é secreto, né, minha gente? Mas vocês não podem esquecer que o primeiro turno é dia sete. O que acabou de chegar, adivinha o que é? Eu nem imagino. Gente, o queridinho. Meu quentão. Ixi, tá travando. Ele tá pra minha boca, minha gente. Eu nem gravei, mas tava falando com o meu noivo que ele tá no trabalho. Já tá aí acabando o açaí, olha. E a Calani tá ali comendo também. Olha a bebê, minha gente. Pode me mostrar. Olha, ela tá acordada aqui. Não sei. Ela abre o olho e fecha, né? Eu não posso botar muito de pertinho, que é pra minha boca, meu Deus. Eu não posso botar muito de pertinho, porque é o flash, né? A cara da menina. E a Calani tomando dela também, né, minha gente? Ai, pronto. Aqui eu vou tomar, daqui a pouco eu gravo, porque a minha boca tá suja. Olha, titias, quem tá comigo. A bichinha tá agoniada com a barriguinha inchada, olha. Bebinha de sangue, minha gente, ela, meu amor. Gente, acabei de tomar banho, já deixei a pinha no cabelo, minha gente. Deixei a pinha foi mesmo que nada, molhou tudo agora que eu tomei banho. Eu vou trocar de roupa pra dormir. Oi, Calani. Vixe, meu Deus do céu. Que menina é essa, meu Deus. Então é isso, minha gente. Daqui a pouco eu volto pra finalizar o vídeo, porque eu já vou dormir. Então é isso, meus amores. Encerrando mais um vídeo aqui no meu canal. Só foi mostrar como foi a minha noite e hoje a noite. Estão orando a minha... Tavam, né? Quando me viram gravando, começaram a olhar. Então é isso, meus amores. Eu também vou orar, vou dormir agora. Que vou acordar logo cedo pra ir enricar os candidatos, né? Porque a gente enrica eles e continua na mesma. Mas é assim mesmo. Então é isso, eu vou dormir. Beijo. Até o próximo vídeo. Eu acho que amanhã eu vou fazer outro vlog ou outro vídeo. Porque esses dias estou gravando bem pouco e eu tenho que repor esses dias que eu não postei. Então é isso, beijos e até o próximo vídeo. Tchau.